Fala galera, beleza? Jaqueta na área. Então galera, como eu falei pra vocês, estamos aí a parte 2 da série Vida de Patrão. Infelizmente galera, o meu jipe quebrou ontem, enquanto eu estava voltando pra empresa, o jipe quebrou. Já mandei pro Web Games lá pro Web Consertar, que o Web é o nosso chefe da manutenção da empresa. Estamos aqui com o carro da Cristal então galera, o carro de levar as crianças aí pra escola, uma van aí então, até porque não ia dar um carro possente pra ela, que o primeiro poste ia dar problema, né? Então a gente deu essa vanzinha aqui, o nosso chefe da manutenção já deu uma mexida nela, se liga só na buzina galera. Aí ó, nosso chefe da manutenção, cada carro que ele mexe, ele dá o seu toque especial, né? Então, se liga no ronco aí galera. Vamos lá então, a gente tá indo rumo a empresa, eu vim aqui na garagem da Volvo aqui, já fechei a compra de alguns caminhões pra empresa. Agora tô voltando pra empresa lá pra confirmar tudo direitinho e avisar a galera que logo, logo os caminhões tão chegando. Então, lembrando que a empresa tá contratando, tá galera? Tamo contratando um motorista, link da empresa na descrição, só entrar em contato com a gente aí. Rio de Janeiro, cês sabem, né galera? Dirigir aqui é complicado, né? Trânsito intenso, ali o maluco porta-mala aberta ali, curtindo o som, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Então, vambora aí com o carro da patroa, né galera? Pegamos aí o carro da patroa. Então, cês sabem, né? Carro de mulher não anda muito, então a gente tem que ir na manha aí, porque o jipe eu quis dar uma puxada violenta no jipe, o jipe não tava mexido ainda, o Hebe que não tinha botado a mão, então tinha dado problema. Aí o carro quebrou, tamo com o carro da patroa então. Já fui ali na garagem da Volvo, já efetuei a compra de 10 Volvo FH12 e 10 Volvo FH16. Vamos botar pra despachar o carrinho então. Tchau. 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 Essa buzina aqui ficou muito top, galera. Olha só, mistura de papalégos com toque de alarme. Muito doido, ficou bacana mesmo. Aí vocês estão vendo aí, galera? O GPS dele funciona, retrovisor externo funciona, retrovisor interno está funcionando também. Lembrando então que todos os carros, tá galera, que a gente rodar aqui Vão estar sendo passados aí pro chefe da manutenção, tá sendo reeditado E a gente vai estar liberando pra vocês logo logo no canal aí, tá Então esse aqui é o carro da patroa, esse aqui é carro pra mulher, tá galera É uma van, então com certeza é pra mulher, né Pra patroa levar as crianças pra creche Passear com as amigas no final de semana, botar fofoca em dia Mas já tô com saudade, galera, ansioso pelo jipão, hein Esperando o jipão sair da oficina que o jipão é o que liga, né Tô me entrando na dutra aqui, galera Olha o cara fazendo loucura aí Tá louco, né Não tem pisca não, fi Geralmente é os pé de breque que fazem loucura, né Mas agora o cara na pele de um pé de breque aqui O cara tá vendo que os caminhão e os ônibus, eles também dão as bloqueadas de vez em quando Passatão aí Uma gangue de motoqueiro Ah, me esqueci, tem que passar ali no Passar aí nos bombeiros pra pegar o O aval de segurança, né, galera Já tava me esquecendo aqui, então Passar aqui nos bombeiros aqui Pegar o O aval de segurança aí pra A empresa poder rodar, né E vamos ali trocar uma Trocar uma ideia com os bombeiros, então, né, galera Vamos trocar uma ideia com os bombeiros Aí tá a SAMU, né Menos achar a porta disso aqui Onde é que fica a porta de entrada desse negócio Sim, se esconderam aqui agora O asso, não importa não, galera Olha as tentações dos bombeiros aí, galera Até um laguinho particular, esses carros são foda Pois é, galera, não importa, acho que eles não estão atendendo ainda Porque é meio complicado fazer todo esse caminho aqui pra entrar aqui, né Então, deixa pra lá, né Vamos seguir viagem aqui, então Vamos seguir viagem Opa, passei do carro Vamos seguir viagem rumo à empresa, então Bombeiros da cidade do Rio de Janeiro Não estão atendendo, galera Vamos passar aqui na dutra aqui Tem que andar, né, galera Senão O cara fica mal Maus lençóis aí Vocês estão vendo a cidade aí, galera Muito bacana Rio de Janeiro, um dia ensolarado Tá show de bola H Ali Há 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 Amém. 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 Tá meio complicado entender né galera. Porque olha só. Tão os dois na mesma mão. Um Ford Focus e um Mazda MX-5. Como é que esses dois se bateram aí? Não entendi. Um cortou a frente do outro. O que que houve aí galera? Aqui já tem o cara de um Subaru preso aí. Olha o cara já tá ansioso. Carro forte aí também. Vamos invadir o carro forte Vamos ver qual é o carro forte E aí mulher, cadê o dinheiro? Caco de painel Aqui que está o dinheiro Aê galera, estamos dentro do carro forte Está vazio galera Esse aqui se fosse assaltado Não vale a pena não galera Esse aqui os caras ficaram com prejuízo Avisar para a galera do morro Carro forte da esquadra Está vazio Pois é gente, e agora? O Mazda bateu no Focus Mas pelo que eu estou vendo galera O que parece aqui Um tentou ultrapassar o outro Sei lá galera, está complicado Mas vamos passar aqui que nós temos pressa Então, bora lá Não vou esperar guinche e coisa lá Eu estou com pressa, vamos embora Já evadimos o carro forte É melhor não ficar por ali Que a polícia está logo aí na frente Dá problema né Engraçado que deu um acidente ali O brigadeiro não foi para lá Está estacionado ali O senhor está comendo a rosquinha E uma grande boa Bora então Aí galera A polícia está em peso no Rio de Janeiro Tudo quanto é canto É um bota parado E um o carro forte do que eu estou vendo E um bota varia 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 vamos frear aqui que a suspensão aqui sofre né ops empolguemos aqui agora e quase que deu um acidente aí né galera tem que prestar atenção os caras se enfiam aí tá nem aí aí ó mais polícia parada a polícia federal vocês viram isso galera e vocês viram que a polícia federal acabou de fazer né é difícil galera tá difícil de rodar por aí ó não querem saber se tem empresário não eles são os fodão eles que tudo se dane ó galera tá verde opala aí galera ó o balão aí com o som ligado vamos botar para despachar a mercedinha então ver o que é isso aí galera estamos chegando na na empresa aqui aí vamos encerrando essa essa gameplay né deixe nos comentários tá galera se vocês estão curtindo a gameplay e se é para a gameplay continuar se a série vida de patrão é para continuar aqui lembrando a vocês não vou estar mostrando para vocês todos os os procedimentos para abertura de uma empresa compra de caminhão contratação de motorista tudo a gente vai estar mostrando aí se a galera que quiser acompanhar deixa nos comentários aí ok vou deixar na câmera dois aqui para a galera ver a entrada da empresa aí para quem não conhece ali galera a entrada da empresa essa aqui ó estamos chegando aqui na na cf logística para frente já efetuamos a compra dos caminhão aqui é estacionamento tá galera da das cargas porque por enquanto a gente não tem não foi feita a abertura do oficial ainda da empresa tá a gente está contratando os motorista mas lançamento oficial da empresa ainda não foi feito então como a gente acabou pegando um trânsito lei meio congestionado aí deu umas batidinhas vamos largar na mecânica aqui para o nosso chefe da manutenção arrumar e é isso aí galera então aqui ó já tem três caminhão aqui ó já tem três caminhão para arrumar temos o daf da ferocês o 105 uma escane a r e temos esse americano galera que eu resolvi não arrumar ele resolvi deixar ele de enfeite na oficina que vai ficar bacana né um quenute ali o carro dos funcionários né galera então é isso aí vamos estacionar aqui do lado deixar o carrinho aí pro o nosso chefe da mecânica aí eu o que é riadere pô ele tá arrumando aí né galera então aliás 15 mil de salário cara tem que trabalhar mesmo né então é isso aí galera não tá estacionando por aqui como deu umas batidinha aí andar no rio de janeiro é isso aí galera é é dois três e o carro é quebrado então é isso aí galera ó motor desligado tá aí ó do lado aí para para conserto e é isso aí então galera a gente vai se despedindo por aqui tá segunda segunda parte da série vida de patrão resolvendo assuntos aí com o carro da esposa ok então é isso aí galera valeu brigadão tks jaquete se despedindo aqui valeu fui